A produção industrial mostra uma avaliação positiva de 0,1% na passagem de janeiro para fevereiro, no dado já com ajuste sazonal. Vale destaque para o resultado desse mês do perfil mais disseminado de taxas positivas, na medida em que 3 das 4 categorias econômicas têm avanço na produção, 13 das 24 atividades investigadas também mostram taxas positivas. Os destaques ficam especialmente marcados para bens de consumo duráveis e bens de capital, que sinalizam os maiores avanços para esse tipo de confronto. Nas demais comparações, aquelas que envolvem o ano de 2017 quanto o ano de 2016, para o mês de fevereiro o setor industrial volta a marcar um resultado negativo, lembrando que havia rompido no mês anterior, com um crescimento de 1,4%, uma sequência de 34 meses de taxas de queda. Então, o mês de fevereiro volta a operar em queda, com um recurso de 0,8%. E no acumulado do primeiro bimestre do ano de 2017, o setor industrial avança 0,3%, com claro destaque para o avanço de dojistos marcado para bens de consumo duráveis, notadamente o avanço realizado pelo setor de veículos automotores e também da parte dos eletrodomésticos, explicando muito o crescimento de dojistos desse segmento. Vale destaque que a base de comparação mais depreciada acaba sendo também uma influência importante para o comportamento de crescimento mais acentuado que bens de consumo duráveis teve para esse início do ano de 2017. Obrigado. 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 Obrigado.